Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô hoje em mais um dia no CSGO.net, tô com 600 dólares. Tô com o Fandão na Oi, Fandão. Fala aí. Mano, hoje fomos abrir 600 dólares aqui do CSGO.net, meteu o louco, Fandão. A calma é sua. O que você quer fazer com 600 dólares? Ó. Bora fazer um vídeo diferenciado? Vai. Começar, né... De caixa normal, barata e para na Oi. Bora. Então bora. Mas fala qual caixa, Viano? Vamos começar da primeira aí, ó. A primeira caixa aí, ó. Ah, mas você fala abrir todas as caixas do... coisa? Isso. Não dá, não dá, tem que ser 1.200 dólares fazer isso, eu já fiz. Sério? Sim, sim, não dá. Mas então a gente vai até onde dá. Vamos ver. Ó, se parar nesse é Profit. 1.200, ó, são 850 dólares. Tá, vamos para o do BRD. Tem caixa nova, tem caixa que saiu. BRDzão, vamos ver. Vamos ver se vai ter um HS. Nossa senhora, cara. Daí foi uma pinada feia. Meu Deus do céu, nem sabia que isso valia 4 dólares. Caixa do Cheb. Caixa do Cheb, Zé me dá Profit também, cara. Mano, eu vejo o Cheb da vontade de jogar para o BG, não sei porquê, cara. E o Front, o Front. Nossa. Ó, 7 dólares a 60. 7 a 60. 7 a 60? 7? 7. 7 a 60. 7 tem que ganhar essa outra caixa de bolsa, só me dá para tirar essa caixa de bolsa. 1,67. 1,67. É, o que você está falando, cara? O cara está falando, o cara está drogado. Não usem drogas, pessoal. Deixa que a droga te use, oi? Não usem drogas. É, uma só. Uma só. Dragon Lore? Dragon Lore. Certo, certo. Menos de 55 dólares. O Site, por que você faz isso com o Adão, velho? Isso é maldade, mano. 510, você provavelmente 1 e 2. Mano. A outra de Alpen não está disponível, não, né? Não. Quer faca? Bora. Qual? Normal. Normal? Quatinha? Não dá. Três? Não, três. Ah, calma aí. Não, três. Três, mano. Três vai vir três facas, vai dar 727 igual. Dá 747. Ah, aí dá 727 mesmo, já pensou? Nossa. O nego fala, dono. A gente vai dar massa, pô. 727. Não vendo na vaga pode vir qualquer... Tá. Meio que deu ruim, não dando bola. Então, ou seja, a gente abre mais uma. Agora vem uma cara. Carambit e Ultraviolet. Passa. Para! Para, para! Ah, filha da puta! Também passa. Ah, Udify, Golden Poet. Tá, 733. Pera aí. Volta aí, pessoal. Desculpa. É... 2,75. Eu venho aqui. 2,24. Covid. Covid? Nem me parei Covid, mano. Ah, não. Tá bom. Pagou as duas. Mano, eu sou louco. Bora, todão. Bora, todão. 365 dólares. Bora, bora. Vai. Vai dar bom. Ah, não, cara. Mano, essa cheia do Neto é um cara assim. Pegou uma Star Trek. Nossa, mano. Que isso. Ah, não. Vai, bora. Então, bora. Vai, vai vir o baioneta. Vai vir o baioneta, cara. Baioneta. Vem doble. Vem doble. Agora, 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 agora. O quê? Ah, eu perdi. O quê? O quê? Eu... O quê é isso? Mano, a gente tá muito no prejuízo. Mas, guys, a gente ganhou mais. 1,4. Meu Deus do céu. Eu nunca ganhei 1,4 na vida. Nem sabia que existia. 105 para 300. 1,330. Ah, eu... A gente falou junto. A gente falou aberto. Ela, mas que é mais que... Mas que é ela. Ó, Profit. O quê? Profit. É. Quantos de Profit? Que... 62 dólares. Urbital de 38. Percanê. Essa é a facinha. Relaxa. Contrato? 129? Bora. Mano, essa faca vai virar uma faca de 200. Eu confio. Você confia? Eu confio de outra maneira. Vai para 130 e depois 200. Bora. É a mesma coisa que quer fazer. Qual? A Urban. Urban Master. Isso aqui? Bora. Ah, toda 12. Pô, velho. Guys. 1 dólar para 10 dólar. 10 dólar para 100 dólar. 100 dólar para 1.000 dólar. Eita porra. Mano, terminamos no prejuízo. Cara, a gente arriscou que nem louco o contrato. O contrato não aconteça. Daí quem acompanha está ligado. Eu já falei. Mas a gente droppou uma M4 Super Harry para a M4 Hyperbit de 200 dólar. Eu vou ficar com ela? Vou. Porra nenhuma. Eu vou arriscar. A gente já ganhou ela? Não. Eu vou arriscar de 200 para 400 para a gente não terminar no prejuízo total, velho. Bora lá. De 200 para 400. M9 autotônica. É autotônica aí. Confia, vai. Confia. Por Deus Deus. Meu Deus. Filha da puta. Guys. Deu ruim. Deu ruim. Eu abri caixa. Eu vou recartar. Hashtag hip. Sorteiozinho de uma Kyle East Build. Eu arrisquei que nem louco. Deu ruim. Arrisquei que nem louco. Não acontece. Só deu o que, né, mano? Quem não arrisca não petisca. Mas fazer o que? É um tanto de coisa pouca a gente dropou. A gente tá com uns 500 dólares aqui. Eu arrisquei. Faca. É. Não afasta o que nem eu. Eu não fico fazendo contrato que nem louco. Pode ver que os contratos todos deram ruim, cara. O contrato é foda. Não compensa. É isso. Esse daqui deu bom. Se gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. Fui. Tamo junto. Até nóis. Tchau em código.